Fala, Tricolada! E aí? E aí, E aí, E aí? É o jogo do ano? Motoclube Fluminense no Castelão, quarta-feira, Copa do Brasil, estreia do Fluminense. O Celda aí é jogo ou não do ano? Para eles é jogo do ano. Eles colocaram lá no Twitter, colocaram lá no Twitter, bonitinho, na segunda-feira eles colocaram lá, jogo do ano do Motoclube contra o Fluminense. Para eles, eles encaram essa estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense, a estreia do Fluminense na Copa do Brasil como jogo do ano. O Fluminense joga pelo empate, empatando se classifica. E aí, como é que os jogadores vão encarar esse jogo? Como é que você, Odair, encara esse jogo? Eu acho que é jogo do ano para você, porque mais uma eliminação agora pela Copa do Brasil, tua cabeça vai rolar. Antes de a gente começar, eu vou dar a introdução, a entrada aí no assunto da Copa do Brasil, nesse pré-jogo. Vá agora deixar o seu joinha, clicar no sininho após se inscrever no meu canal, porque eu sei que você vai me ajudar a chegar no ano de 10 mil inscritos. E não deixe de comentar no final desse vídeo para a gente manter aquela interação legal, eu mando um joinha para vocês. Coraçãozinho, está tudo certo, a nossa amizade continua, porque nós somos tricolores e hoje nós vamos falar sobre a Copa do Brasil. Motoclube Fluminense, pela grandeza do Fluminense, é inadmissível o Fluminense ter um revés nesse jogo, como teve lá pela... deixa essa Copa para lá. Então, vamos falar o assunto, vamos falar sobre esse jogo importantíssimo. O Motoclube está no grupo B da Copa do Nordeste, peguei lá a tabelinha Copa do Nordeste, fui lá ver como é que está o Motoclube na Copa do Nordeste. O Motoclube está mal pra caramba, no grupo B, onde tem oito clubes, ele está em sétimo da Copa do Nordeste, com 11 pontos em oito jogos. O último jogo do Motoclube, ele venceu de 3 a 0, o poderosíssimo Cordino. Como eu falei no Twitter oficial, eles têm encarado esse jogo como um jogo importantíssimo pra eles, é o jogo do ano pra eles. Então é bom o Fluminense ficar esperto, porque o Motoclube não vai sair pro ataque, o Motoclube vai se fechar atrás, vai fazer o mesmo jogo de outros adversários. Tem feito, estão fazendo contra o Fluminense, principalmente o União Lacalheira fez, vai se fechar atrás, vai esperar o erro do Fluminense pra marcar um golzinho e babar a coisa toda. Rapaziada, eu prefiro mais jogo de ida e volta do que esse jogo de jogo único, prefiro muito mais. Tu faz um placar num jogo, tu administra no outro, é bem melhor. Porque esse jogo único, o Fluminense dá uma bobeira, que não é uma coisa dificílima, o Fluminense dá um mole, o Motoclube faz um gol, aí bate o desespero, é jogo único, eliminação direta. E tem muito clube grande aí que já foi eliminado da Copa do Brasil, e o Fluminense não pode ser o próximo, porque o prejuízo financeiro de uma eliminação na Copa do Brasil é enorme. E o Fluminense, a última coisa que o Fluminense precisa é ter prejuízo financeiro, porque que tem de cobrador batendo na nossa porta, cobrando e botando o Fluminense na justiça, não está no gibi em quadrinhos. Então, acho muito importante que o Fluminense se virar, ter uma postura ofensiva, partir para cima do Motoclube, decidir logo esse jogo nos primeiros minutos de jogo, nos 15 primeiros minutos, partir para cima do Motoclube, decidir logo, fazer logo um gol, porque se vier um empate, o Fluminense, o empate é nosso. Vamos falar agora sobre a escalação do Motoclube, do poderoso Motoclube. Ele joga no esquema 4-2-3-1, o goleiro deles é o Saulo, lateral direito é o Giovanni, Giovanni ou Geunani? Giovanni. A dupla de zaga é o Wallace e Douglas, o lateral esquerdo é o Jeff Silva. A dupla de volantes é o Romário, o Nailson. E o meia armador, o cara que faz a armação ali, que faz a função que o Nenê faz no Fluminense, é o Anselmo, artilheiro do clube no ano de 2020. O Anselmo é o meia armador e o artilheiro no ano pela equipe do Motoclube. Eles jogam com dois meias ofensivos, que é o Dudu pela esquerda e o Jorge pela direita, e o centroavante isolado é o Júnior Batata. Para a batata do Fluminense não assar toda a tensão para cima do Júnior Batata, tá ok? Vamos entender um pouquinho esse esquema da equipe do Motoclube. Vamos dar uma pincelada rápida e básica no que a gente fez uma pesquisa. A presença de jogadores, tem jogadores pelos flancos, que são o Dudu pela esquerda e o Jorge pela direita. O centroavante deles fica isolado. Esses dois meias, que são atacantes, são jogadores de flanco. Quando a equipe do Motoclube está sem a bola, eles descem para o meio de campo e ocupam o setor fazendo a marcação e fazendo a cobertura dos laterais. Sacou? Eles não jogam como joga o Fluminense. O Fluminense tem dois caras abertos pelos cantos. Pacheco pela esquerda, o Ayrton Silva pela direita e o Evanil centralizado. Mas esses caras não fazem essa composição do meio de campo mais defensiva. Eles jogam mais à frente. O Motoclube não. Tanto o Dudu como o Jorge, que tem características ofensivas. Quando o Motoclube está sem a posse da bola, eles fecham o meio de campo e fica só o Júnior Batata isolado lá na frente. Aí eles metem uma linha de três, fecham o setor e tem dois volantes fixos de marcação lá atrás. Então, se o Motoclube, quando estiver sem a posse da bola, se fechar, o Fluminense vai encontrar dificuldade. O Fluminense tem que encontrar alternativas para passar por essa barreira aí. Esse esquema é bastante interessante, mas precisa de disciplina tática. E o Motoclube vai precisar de muita disciplina tática para fazer esses jogadores de canto fazerem essa composição no meio de campo e fazer a proteção correta para impedir as ações do Fluminense. Mas sabe como é que é time de menor expressão? Eles se defendem muito bem e têm problemas ofensivos. É a mesma coisa com o Motoclube. Se defendem bem, mas têm problemas para fazer gols. Como eu falei aqui, o Anselmo, toda atenção ao Anselmo, porque além de armar a equipe do meio de campo, acho que se fizer uma marcação interessante no Anselmo, ele não precisa de um jogador fixo para marcar o Anselmo. Mas marcar para o setor, quem estiver ali por perto, dá uma atenção maior, porque ele, além de armar o meio de campo, é um dos artilheiros do time do Motoclube. Então, vamos lá ao nosso Fluminense. Como o Fluminense vai jogar contra o Motoclube nesse jogo importantíssimo para a gente nesse ano de 2020? Ele fez algumas modificações, como eu falei em os vídeos anteriores. Ele colocou o Pacheco lá pela esquerda. O Elton Silva ele trouxe de volta para a equipe titular. O Evanilson permaneceu. Ele manteve o Nenê. Na dupla de volantes, ele manteve o Yuri, que é interessante manter o Yuri, que é um cara que dá a segurança maior à zaga tricolor. E manteve o Henrique ao lado do bravo Yuri. Eu acho completamente errado, principalmente nesse jogo contra o Motoclube, colocar o Henrique como titular. Por quê? O Henrique não se encaixou bem nessa trinca do meio de campo do Fluminense, que tem Nenê e Yuri e ele. Esse meio de campo é lento, não tem velocidade, não tem liga com o ataque, o ataque fica isolado, a transição é lenta. O Henrique tem errado muitos passos, não está numa fase boa. Deveria ser reserva. Eu entraria com o Hudson, que tem mais chegada. Tem um entrosamento com o Nenê, do tempo de São Paulo. Vocês viram na Taça Guanabara, a assistência, a única assistência que o Hudson tem no Fluminense, quando ele era titular, porque já faz um tempinho que ele foi para o banco, e nem opção de substituição, o Hudson sumiu. Assim como o Miguel e outros jogadores aí. Foi a assistência que ele deu para um gol do Nenê. Então é um cara que tem uma chegada melhor, tem uma aproximação melhor, troca figurinhas melhor com o Nenê. Então ele preferiu botar o Hudson novamente, mais um jogo no banco, e optou pelo Henrique, não gosta desse meio de campo. Porque se o motoclube se fechar, como eles fazem, quando estão sem a posse da bola, eles descem seus atacantes e formam linhas defensivas, ocupando espaço, o Nenê vai encontrar dificuldade com esse meio de campo que ele pretende colocar dentro do campo. Espero que ele faça uma surpresa, que ele tire o Henrique, que coloca um volante mais dinâmico, ou o Hudson, ou até o Jogue com um volante, para ser bastante complicado ele fazer isso, já que ele ou ele joga com dois volantes ou joga com três. Ou ele ser audacioso, chegar e colocar o Miguel ao lado do Nenê, o Miguel que já jogou várias vezes, algumas vezes, vamos dizer assim, várias não, algumas vezes com o Nenê e foi muito bem no meio de campo. Aqui ele bota o Miguel, que não há necessidade do Fluminense jogar com dois volantes defensivos, no caso Yuri e o Henrique, contra a equipe do motoclube, que claramente não vai se atirar o ataque do Fluminense. Mas tem um porém aí, que é interessante nós observarmos, que o motoclube precisa fazer o resultado. 0x0 é nosso, e o motoclube precisa vencer o jogo. Mas como natural das coisas, eles se fecharem, jogarem no erro do Fluminense, apostar no erro do Fluminense, que é bem possível, aí eles fazerem o placar, aí sim, meter o ferrolho e esse meio de campo. Nenê e Yuri e Henrique vão encontrar bastante dificuldade para furar. O Fluminense deve jogar com o Muriel no gol, deve, porque ainda pode haver alguma modificação. Muriel no gol, Gilberto na direita, a dupla de zaga é Digão e Nino, eu colocaria o Ferraz no lugar do Digão, lateral esquerdo do Egídio. Dupla de volantes, Yuri e Henrique, Nenê de armador e três atacantes, Pacheco, graças a Deus, voltando à equipe titular pela esquerda, o Ayrton Silva na direita e Evanilson, de centroavante. Caso o Fluminense passe pela equipe do motoclube e pode pegar o Botafogo da Paraíba na segunda fase, e passando pelo Botafogo da Paraíba, pega o Figueirense na terceira fase, aquele mesmo Figueirense que nós fomos campeões da Copa do Brasil em cima deles, boa lembrança. Rapaziada, o vídeo termina aqui desejando uma boa sorte para o Fluminense nessa estreia da Copa do Brasil, precisamos classificá-lo, tanto pela história do Fluminense, pela importância do Fluminense, essa história grandiosa, seria uma vergonha sermos eliminados na primeira fase também na Copa do Brasil, mas pela bufunfa, pelo capim, pelo dinheiro, pelo money, não podemos ter mais esse prejuízo, então abre o olho daí para o bem da sua cabeça, do seu emprego, vamos assim dizer, para o bem do seu emprego, toda atenção para esse jogo importantíssimo na Copa do Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês, aguardo vocês para os próximos vídeos, para o pós-jogo, para a gente poder bater aqui de papo maneiro e comemorar essa classificação. Até a próxima. Fui! 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 Amém! 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 Amém!